Embrulhar o presente dá um charme a mais na hora de presentear alguém. Hoje em dia, muitas lojas até deixaram de oferecer esse serviço aos clientes, que tem que buscar outra alternativa se quiser entregar o presente assim. Nesse shopping na região noroeste de Goiânia, tem uma área exclusiva só para o cliente que quiser embrulhar o presente de Natal. A fila enorme mostra que muita gente prefere esperar do que entregar a lembrança de qualquer jeito. O serviço é de graça e por dia se embrulha por aqui cerca de 600 pacotes. A atendente diz que dá trabalho, é cansativo, porque precisa ser feito com muito cuidado e carinho. Mas ela garante que vale a pena. Vale, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, só é cansativo mesmo. Felizes também ficam os clientes, que adoram essa comodidade, ainda mais sem ter que pagar nenhum centavo por isso. Vale a pena ficar na fila? Vale a pena ficar assim, amei. Muito bom, gostei. Aqui na T9, essa loja de presentes e brinquedos montou uma banquinha bem na entrada para que o cliente consiga embrulhar seus pacotes. Nesse caso aqui, esse embrulho é pago, mas é um preço simbólico, que vai de 40 centavos até 7,50, dependendo do tamanho do presente. Por dia aqui, elas chegam a embrulhar mais ou menos uns 300 pacotes? Ou mais, bem mais, né? Porque o pessoal chega, já compra logo um monte de brinquedos, produtos para amigos secretos e já manda embrulhar. Então chega gente com uma pessoa só com uns 20 presentes, a gente embrulha tudo e entrega. Agora, o cliente não reclama tendo que pagar, né? Até porque é um preço simbólico. Sim, não reclama de jeito nenhum. É bem simbólico mesmo, bem baratinho, né? Então, vale a pena. E mesmo tendo que pagar, os clientes aqui enfrentam filas para não sair da loja com os presentes sem embrulhar. Vale a pena, né? Hoje o tempo está muito corrido, a gente tem que aproveitar onde tem a comodidade.